E agora que eu reparei, a gente passa correndo aqui, mas eu nunca reparei, é alto, né, aqui esse múvulo. Fala, meu povo, minha pova, beleza? Agora vai vindo mais um vídeo pro canal aí, oi, tudo bom? Oi, gente, quanto tempo, né? Faz tempo, hein, que nós não, volta nativa. Na realidade, a gente tá colocando os vídeos atrasados, atrasados não, vídeo da viagem, né, que deu muito vídeo lá. Então eu dividi eles, senão não ia ficar, não ia caber no YouTube um só. Na realidade, eu nem sei quantos minutos cabem num vídeo do YouTube, né, não sei, né? Eu acho que, porque dá pra assistir filme pelo YouTube. É verdade, eu acho que não tem limite, né? Não. Galera, hoje é domingo, a gente tá indo lá num lugar, é no Lago Igapó 2, né? É. E começou agora todo domingo para os food truck. É os food truck, né, aqueles lá, né? É os food truck. Então para uns seis, sete, oito food truck, no meio de um terreno lá, vou mostrar pra vocês, super legal. E reúne muita, muita gente pra comer, pra... Pra passear, leva cachorrada, leva criançada. É, maior bagunça. A gente tá pensando em levar o paçoca, galera. Mas a gente vai ter que levar um dia, mas o paçoca, galera... Ele é antissociado. Mas a gente vai levar um dia só pra vocês verem o que a gente tá falando, porque é punk, paçoca. Olha que lindo que a gente... Olha. Galera, o paçoca... É, foda. Não sei. Eu não sei se você tá avançando. Porque aquele dia que a gente foi no shopping, ele não avançou. Ele avança se alguém vier e passar a mão. Não, mas normalmente as crianças querem vir... É, e fica chato você falar pra não pode passar, morde, né? Mas a gente sempre fala, né? Porque realmente... Não é que ele morde de arrancar o dedo, né? Ele morde, né? Dá uma mordidinha. Ah, ele morde forte, sim. Ah, mas não vai arrancar o... Não, arrancar o dedo não, mas se a pessoa puxar a mão vai sangrar. Então, a gente tá. A gente tá indo lá. Eu acho que deve dar uns dois quilômetros a pé. Eu creio. E chegando lá, a gente mostra pra vocês. E mostra as minhas comidinhas que tem lá. A gente mostra tudo que tem lá. É bem legal, galera. É tipo, sabe aqueles filmes... Não pode. É aqueles filmes americanos, que o pessoal... Aqueles filmes americanos, né? É. Que eles tem uns lugares que eles se reúnem, a família. É bem gostoso. A gente vai mostrar pra vocês aí. Quem sabe um dia vocês vão pra Londrina. Passeia lá. Nós te mostramos onde quer. Segue o vídeo aí. E aí. Tá pra descer ali, ó. Aqui, ó. Acho que já... Pessoal, a gente vai passar numa ponte... Onde colocaram um monte de guarda-chuva em cima. Super legal. Aí mesmo. Mas na ponte colocaram um monte de guarda-chuva em cima. Não sei como fizeram isso. A gente vai lá filmar. É bem lá, galera, ó. Só que é o tanto de gente. Nós estamos indo lá. Grutou alguma coisa embaixo. Olha aqui onde... Olha. O que é isso? Pelo lá, eu... Aqui, né? Aqui, 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 ó. Galera. Esses prédios aqui, ó. Uns 20 anos atrás não tinha nada. Nada. A gente não tinha nem acesso pra lá. Isso aqui, isso aqui era tudo uma fazenda de um japonês. O japonês tinha plantação de morango. Chegou as construtoras, pá, ofereceu pra ele. Ele ainda tem. Ele vendeu... Ele ficou só com um pedacinho. No meio do ranha-céu ali, tá? Depois a gente até mostra a casinha dele. Ele mora... Eu não sei, galera. Ele mora ainda numa casa de madeira. Só que na casa lá tem uma Hilux. Só tem carrão fodido lá dentro. Mas ele não saiu dali. Ele continua com a plantação de moranguinho. É, olha, é uma raça que eu admiro demais, viu? O japonês é... Olha lá, galera. Olha os guarda-chuva, que bacana. Fica bonito, né? O visual. Olha, é muito legal. O pessoal acumula que tira foto. Olha. Tem pato. Olha as patinhas, olha as patinhas. Olha que bacana. Na realidade, eles colocaram uma estrutura de ferro, né? É, e aí amarraram a floresta de cima, né? Gente... Mas é engraçado, porque quando você vende de lá de cima, parece que é mais baixinho, né? Parece que dá pra pegar a linha. Mas tá bem alto. Tá bem alto. Como vai tá, Mariano? Vai, né? É o programa da galera. Final de semana, domingo. Filma daqui. Fica mesmo. Agora a gente vai lá nos food truck. Vai comer. Ou vamos ver o que que tem pra comer, né? Que eu não tô com muita fome, né? Quem quer beber, tem água. Você quer beber? Sim. Galera, essa rua também é cheio de barzinho aqui, ó. Tem mais pra lá os bar. Tem o açaí, é mais pra lá. É, tem um açaí brutal lá. É uma baladinha até. Ó, pessoal, aqui é os food truck, ó. Tem papel, tem burger, tem chubo de cheado. Chubo é o que mais tem. É, tem a de porca também. Tem. Olha lá quanta gente, Gu. Ó que é turrado. Deve ter trazido mais uma câmera pra você também filmar. Olha os cachorros. Galera, olha isso aqui. Devia ter trazido o drone filmar por cima. Pois é. Nunca, nunca. A gente sempre passava aqui nessa rua principal, mas a gente nunca parou pra entrar. Ai, dá pra fazer piquenique aqui. Olha, tem raspadinha que nós faz lá, ensinando você. Olha lá, raspadinha famosa, raspadinha. Né? Tá um dia ótimo pra tudo, tá abafado. O que que é que é que é que é prago? É de futebol de negócio, americano, ó. Espadinha top. Gente, tem cachorro pra caramba, hein. Tem, tá com o futebol meado de futebol. É futebol americano. Olha lá, tem de futebol ali. É futebol americano, olha lá. Vamos filmar o futebol americano de Londrina. Tem uma vez. É, mas é um, né, mas tá bom. Olha aí, aquele cachorro que lindo, peludão. E aí, galera, aqui é a parte de vôlei de praia. O futebol também. Eu tô parecendo repórter, velho. É, moça de biquíni, irmão. Não é, tá, já vi lá de longe. Olha, divide comigo. Gente, vocês não acham que os parques do Brasil tinha que ser igual nos Estados Unidos pra gente tomar sol de biquíni? Eu sou super a pavor, principalmente quando a gente não tem onde tomar sol. Eu não ia ligar, não. Ia ficar feliz. Então vamos. Galera, a gente veio mostrar aqui rapidão pra vocês. Mas a gente promete semana que vem a gente vai trazer o Paçoquinha. E agora a gente vai lá na Dona Irene. A Dona Irene. Dá pra tomar uma água, hein? Vamos comprar lá. Bem gostoso, né? Bem legal. Mas tá fora de forma mesmo. Nossa. Né? Vindo lá agora na mãe da Vívia. Não, por exemplo, a gente vai pegar o Paçoquinha. Ah, eu posso tomar banho? Tomar um banhinho, pegar o Paçoquinha e ver que não vai jantar lá, né? É. Aí nós já voltamos. Eu vou comer uma coisa bem leve. Vamos comer uma coisa leve. Não sei. Uma pizza. Pizza. Não, pizza não. Pessoal, finaliza. Que raiva. Pessoal, finalizando o vídeo aí. A gente chegou agora em casa. Olha a hora. São agora, galera. Nove e meia. Então o vídeo vai ficar muito longo. Porque a gente acabou de chegar da casa da mãe da Vívia. Então na casa da mãe da Vívia eu vou soltar o vídeo amanhã. Porque a gente foi lá no lago. Então ficou bem grande o vídeo. Ia ficar muito grande. Ia ficar chato de assistir tanto vídeo nosso, né? Acho que ia, né? É. Que? Ai, tá comendo. Aí a hora que dá fome ele come. Porque a gente tava preocupado com paçoca. Desde ontem. Desde ontem. Eu trocava a ração, colocava a ração, colocava a carne moída, colocava frango. Ele não tava comendo, galera. Agora ele decidiu comer. Bom, galera, a gente agradece demais, demais a cada um de vocês por estar assistindo nossos vídeos. Quem não é inscrito, se inscreva, que ajuda muito o canal a crescer. E essa semana vai ser top. Vai ser muito, muito vídeo diferente aí. Aguarde. E aí E aí E aí E aí Vamos deixar de dar Vamos deixar de dar Vamos deixar de dar